Que lugar é esse onde é possível observar em um curto espaço o contraste da serra de mata úmida e da caatinga de vegetação rasteira e seca? O Nordeste, tão conhecido por suas praias, no Parque Nacional de Ubajara, é possível apreciar um cenário totalmente diferente. No meio da Mata Atlântica, com muitos animais silvestres, grutas, mirantes e muitas cachoeiras. Além da caverna da gruta de Ubajara, que deu nome ao parque, deu nome à cidade, nós temos aqui mirantes, mirantes do pendurado, mirantes do cafundó, mirantes de gameleira, temos cachoeiras belíssimas, cachoeiras do cafundó, cachoeiras do gavião, que são abertas à vegetação. A pessoa pode fazer uma trilha, tomar um banho de cachoeira, e além de curtir um pouco essa nossa biodiversidade. As belezas naturais do parque, que fica entre os municípios de Ubajara, Tianguá e Fleixeirinhas, contam a história do lugar que era habitado por índios e hoje desperta o espírito aventureiro do turista. Nossa busca era o banho de cachoeira, até porque fala-se muito de energia, que a cachoeira tem uma energia diferente. Encontramos até um turista que veio da Alemanha. Eu tenho ovia aqui, muito, muito bonita. Ele veio aqui, muito bonito, né? Muito plantas, macacos, sim, e natura natural. O local que preserva três biomas e incentiva o turismo ecológico, faz convite para as trilhas guiadas. Agora nós estamos preparados para fazer uma das trilhas do parque de Ubajara. Olha só as opções que nós temos. Vamos fazer essa daqui, Cachoeira do Cafundó, são três quilômetros. O nível de dificuldade é fácil, mas nós vamos suar um pouquinho até chegar lá. Entre as árvores encontramos macacos prego, é a espécie predominante na área. A maior trilha é a do Araticum, de sete quilômetros, que dá acesso à maior caverna do estado. É a Gruta de Ubajara. Quem não quiser encarar o percurso a pé, pode ir até a Gruta de Bondinho, que será reinaugurado agora. Mas só tem um requisito, tem que gostar de emoção, porque a descida é de 500 metros. Ao total, são 11 cavernas, mas só esta é aberta à visitação. As rochas, que ganham formas inusitadas, nos fazem viajar no tempo e na imaginação. Dispostos a oferecer atrativos aos visitantes, as cidades da Serra, Viçosa, Tianguá, Ubajara, São Benedito e Guaraciaba, se juntaram para apresentar a Rota Turística Mirantes da Ibiapaba, em conjunto com empresários dos setores hoteleiro e de restaurantes. Nós estamos no meio da Serra da Ibiapaba, no Ceará, na cidade de Tianguá. Olha só a belezura que é essa região de serra. Apesar dos 31 graus, nesse horário, são 14 horas. As temperaturas nessa região serrana são bem amenas, chegando até aos 16 graus, principalmente no início da manhã e à noite. Afinal, nós estamos a 720 metros de altitude. Os parques ecológicos privados, como o sítio do Bosco, são atraentes para quem gosta de acampar ou se hospedar em chalés no meio da natureza, mas que também nunca deixa a preservação de lado. A gente está aqui para quê? Para mitificar esses mitos e fazer com que as pessoas vejam uma pobre e não vai matar simplesmente por um fato de ser uma cobra, e sim, eu vou seguir meu caminho e vou deixar ela lá. O cenário é tão lindo que inspira a realização de sonhos. Aqui é um local preferido e é o local que eu quero casar. Já disse até para o namorado. Crapo e Quixadá são outras opções para quem busca uma viagem nesse mesmo estilo, com a prática de esportes ao ar livre. Do ar para o mar, a brisa que chega ao Parque Nacional de Jericoacoara ajuda a esculpir o cenário perfeito entre dunas e lagoas naturais, praias e serrotes. Jijoca, Preá, Cruz e Camusim são os municípios que compõem o parque de 8.852 hectares, completamente natural. Nada pode ser modificado pela ação humana. É proibido subir nas dunas de carro e não tem calçamento ou asfalto. Por isso, o acesso é difícil. São dezenas de caminhos, mas só com um guia credenciado é possível fazer os passeios sem nenhum contratempo. Eu faço isso aqui porque eu amo. Eu venho em lugares, pessoas de outros países, do Brasil mesmo, daqui, e é isso que me cativa. Um lugar perfeito em qualquer estação. O nome é auto-explicativo. A Lagoa do Paraíso, como vocês podem observar, expressa o sentimento de todos que visitam Jeri. Jeri foi a cidade que mais chamou a nossa atenção nesse roteiro. A gente gostaria de tentar sair um pouco de São Paulo e ver como é a vida em outro lugar. Foi pensando em sair dessa vida agitada que Tabata Queiroz se mudou de Brasília para Jeri, onde é possível se balançar numa rede dentro de uma lagoa com água cristalina. Eu vim aqui como turista e aí gostei da cidade, do estilo de vida, fiz amigos aqui e aí decidi mudar a qualidade de vida aqui. Também com água límpida, o buraco azul revela nos seis metros de profundidade como a natureza pode surpreender. E quando a ação do mar, o tempo e o vento se encarregam de esculpir uma obra-prima. Depois de 40 minutos de caminhada entre rochas, estar na pedra furada nos faz esquecer do cansaço. O sol está se pondo e o espetáculo aqui é da natureza. Uma grande quantidade de pessoas esperam na praia o sol se pôr e se encaixar exatamente na pedra furada. O sol de Jeri é icônico, único de todas as praias que eu já visitei, então é imperdível, não tinha como não vir. O carioca Clide Zelazo retorna depois de 15 anos à pequena vila de 12 ruas e 3 mil habitantes e que recebe mais de 100 mil pessoas por mês na alta temporada. Eu diria que hoje é uma surpresa muito, muito, muito especial estar linkado nessa natureza e com esse conforto, com gastronomia, com as lojas, com diversão. Tem gente que chegou para competir e não quis ir embora. E lá se vão 13 anos. E aqui é o melhor lugar do mundo para o kite. É muito procurado pelos estrangeiros, pelos turistas brasileiros e é evento quase todo ano. No litoral leste, outras praias chamam a atenção pelas diferentes características. Cercadas por falésias de até 30 metros, Morro Branco em Beberibe e Canoa Quebrada em Aracati são conhecidas pelas diferentes colorações de areia usadas para a silicografia. Dos 573 quilômetros de extensão do litoral do Ceará, oito são na Praia do Futuro. É a mais visitada da capital fortaleza, não só pela estrutura com dezenas de barracas, mas também, principalmente, por quem quer banhar de mar. Encontramos pessoas do Rio, São Paulo, Curitiba e Bahia. Aqui é muito gostoso, né? Tem um clima muito agradável. A gente queria fugir do frio de São Paulo, né? Aí a gente veio pra cá. É uma energia positiva boa, né? Quem pensa que Fortaleza só tem praia está enganado. Além desse ventinho gostoso, sol e mar, a capital do Ceará também respira cultura. Nós estamos no final da praia de Iracema e, ao redor, um complexo cultural que envolve museus, teatros, cinemas e biblioteca. O lugar que tem nome de uma figura histórica do Estado que lutou contra a escravidão abriga os museus da cultura cearense e o de arte contemporânea. O Planetário, Teatro Dragão do Mar e o cinema, que voltou com 30% da capacidade. Cearense é um povo muito criativo, né? E que a gente brinca dizendo que tira leite das pedras. E nessa criatividade é a matéria-prima pra arte. Além dos equipamentos culturais na capital, né? Nós temos também a Vila da Música, no Cariri. Estamos inaugurando agora o Mirante de Caldas, que é um teleférico, lá na Chapada do Araripe. Temos equipamentos no sertão. No coração da cidade, o Cine Teatro São Luís é o único de Fortaleza. Ele foi inaugurado há 63 anos, mas em 2014 passou por uma restauração e foi reinaugurado em 2015 como cinema e teatro. Além de ser um dos raros estabelecimentos de rua do país nessa modalidade, apresenta preços acessíveis e impressiona, sobretudo, porque apresenta a mesma estrutura, incluindo, claro, arquitetura. Por mês, na autoestação, mais de 400 mil pessoas do Brasil afora vêm para o Ceará desfrutar de todas essas belezas e de outro tipo de turismo, o religioso. As cidades de Juazeiro do Norte e Canidé são as mais procuradas pelos fiéis, que vêm de todas as regiões. Privilegiado pela natureza, o terceiro estado mais rico do Nordeste soube desfrutar do que foi lhe dado. Quem desvenda a Terra da Luz, como denominou o jornalista José do Patrocínio, certamente descobrirá novos encantos.